Bem, já falámos muito de música, mas esta é sem dúvida mais uma das razões pela qual este festival vale mesmo a pena. Isto é a Praia do Meco, é a parte da praia onde nós andamos vestidos, se quiserem ir para a parte da praia onde eles andam todos nus, é ali para trás, aqui para trás da Catarina Limão que está a filmar este vídeo, e por isso obviamente que vale a pena, porque esta praia é incrível, tem um areal enorme a perder de vista, por acaso hoje está a bandeira verde, este mar é um bocadinho trás de soeiro, por isso nem sempre está a bandeira verde, mas eu tenho a certeza que durante os 3 dias de festival o mar não nos vai deixar ficar mal e vão estar de certeza uns dias de praia espetaculares. Os concertos começam por volta das 7 da tarde, por isso se acordarem cedinho, vá, aí 10, 11 da manhã, não é assim muito cedo, ainda aproveitam um dia de praia espetacular.